O momento agora é de declarações conjuntas dos dois presidentes, Embalou e Bazu. A Bazu, a estudado em Bazu, que é uma vez, eu tenho certeza que a Bazu, que é um ano, eu tenho certeza que a Bazu, é um ano, eu tenho certeza que a Bazu, é um ano. Hoje, nós somos homólogos dos países frères e Américas, para reforçar essa criação da cooperação entre os homólogos e os homólogos e os homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos homólogos dos homólogos. E aí, eu quero agradecer a todos os homólogos dos 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 hom para o Carver também. Claro que nós temos uma impressão particular para os caminhos que têm encarnado esse mundo. E sendo aqui, hoje, eu não posso m'empelar que o nome do Carveral, por isso que ele é representado para os jovens da minha geração. E nós temos seguido todas as dificuldades da história muito grande do nosso país. Eu acho que as coisas são definitivamente compromissas, mas elas se remetem em place. E hoje, eu estou convencendo que há uma sorte de port democrático sobre o qual vai se destruir a história da nossa nação. E, Sr. Presidente, meus irmãos, Romain Baleu, que vocês estão acusados por essa perspectiva que se destina para o seu país. pela minha família. Porque o que vocês já vivem, ele era do meu trabalho, de me aportar, de me aportar, de me aportar, de me exprimir de minha solidão. Eu tenho muita infância para o presidente Aparo, porque isso me é particularmente achar. Eu tenho que ter essa mesma relação com o presidente Issaou. Eu já conheciam muito tempo. E eu tenho que ter o presidente Issaou com a mesma amizade, com a mesma intensidade. E com essa relação interpersonária a nosso nível, nós vamos fazer a sorte que isso seja assumido para os dois países. Nós, aqui, temos uma comunidade de Vigérias importante. Eu sou de sermos já para o aeroporto, mas eu vou ter uma dúvida com eles. Aqui vai ser o que vai unir os dois países. E nós vamos, como eu disse, jeter os jardins de cooperação bilatória que vai definir os homens que vão ser seus nos quais vão nos sustentir. muito mais é uma oportunidade. É uma chance que eu tive como isso. Eu agradeço a Deus de ser a Pisao, de ser a meu irmão, de ter conhecimento desse país que é tão importante para nós, para o plano de saúde, Obrigado. Faria assim a declaração conjunta dos dois presidentes, depois do teto a teto. O presidente da República do Nigéria está em Bisau para uma visita de 24 horas. A visita que tem como objetivo o reforço dos laços de amizade e cooperação, essencialmente nos domínios de educação e transportes. Obrigado. 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 O presidente Basum está acompanhado por uma equipa de imprensa. Obrigado. 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 A Rádio Bantabá vai acessar essa transmissão. E prometemos voltar quando houver mais informações. Até lá Tchau, tchau, bye bye